Não dá pra viver sem você, amor 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 A menina lambadeira Ela mexe e quebra as cadeiras A menina lambadeira Ela dança e não fica de bobeira Ela dança a noite inteira Ela dança e não fica de bobeira Ela vem e mexe as cadeiras Ela mexe e quebra as cadeiras Ela mexe, quebra as cadeiras Ela mexe, quebra as cadeiras Pode lambar, Gia, que é o que deixando lambar A menina, menina, lambadeira Ela dança na fuga de bobeira A menina, menina, lambadeira Ela mexe, quebra as cadeiras Ela mexe, ela mexe Ela dança a noite inteira Ela dança na fuga de bobeira Ela mexe, ela mexe Ela mexe, quebra as cadeiras Ela mexe, quebra as cadeiras A menina, menina, lambadeira Ela mexe, quebra as cadeiras A menina, menina, lambadeira Ela mexe, quebra as cadeiras A medina vem deयa, ela caminha, lambardeira. Ela mexe quebra escadeira Quando a dança no fica de bobeira Quando ela dança na lama Ela dança à noite em dia Ela dança, não fica para Ela mexe quebra escadeira Ela dança à noite em dia Ela mexe quebra escadeira Ela mexe quebra escadeira Tudo mas... 75 76 A menina que dança a lâmpada Ela dança e não fica parada A menina que mexe na lâmpada Ela mexe e quebra as cadeiras Ela mexe Ela mexe Ela mexe Ela mexe A menina que mexe na lâmpada Quero ver o coche lavada A menina que mexe na lâmpada Ela mexe Ela mexe Ela mexe e quebra as cadeiras Ela mexe e quebra as cadeiras Ela dança a noite inteira Ela mexe e quebra as cadeiras 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 Ei, 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 me diga não consigo pensar em você Ei, 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 me diga não consigo nem esquecer Ei, 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 tudo que eu faço eu tô pensando em você Ei, 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 é no meu sonho eu venho só a você É, no meu sonho a noite só vejo você E tudo que eu faço amor não consigo te esquecer Eu só quero te amar, eu só quero você Não posso segurar Ei, 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 me diga não só quero amar você Ei, 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 tudo que eu faço eu tô pensando em você Ei, 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 eu não sei eu quero amar você Ei, 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 menina eu te amo eu quero te perder Ei, 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 menina não consigo pensar em você Ei, 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 não consigo pensar em outro alguém A não ser em você não consigo te esquecer E tudo que eu faço eu tô pensando em você Ei, 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 menina eu te amo eu quero te perder Ei, 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 menina eu só quero amar você Ei, 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 menina eu te amo eu quero te perder Ei, 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 tudo que eu faço eu tô pensando em você Ei, 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 tudo que eu faço eu tô pensando em você Ei, 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 matando no meu sonho eu quero amar você Ei, 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 menina eu não consigo parar de mim Ei, 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 eu te amo eu quero te perder Eu confiai você bem Você vem mexendo bem E eu vou e você vem E eu vou, e você vem, balançando comigo, meu bem E eu vou, você vem, vem mexendo, vem, 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 vem mexendo Vem quebrar, balançando comigo, meu bem Vem mexendo, vem quebrar, balançando comigo, meu bem Você vem, e eu vou, e eu vou, você vem, você vem E eu vou, balançando com você, amor E eu vou, você vem, você vem, e eu vou Você vem, você vem, remexendo pra mim, meu bem E eu vou, e você vem, balançando pra mim, meu bem E eu vou, e você vem, remexendo comigo também E eu vou, e você vem, balançando pra mim, meu bem E eu vou, e você vem, você vem, mexendo, meu bem Você vem, e eu vou, e eu vou, e você vem, você vem, e eu vou Balançando pra mim, mexendo, meu bem Traz a cima Vem balançando, menina, requebrando, meu bem Vem balançando, menina, requebrando, meu bem E você vem, mexendo, e eu vou balançando também E eu vou, e você vem, você vem, e eu vou Você vem, e eu vou, e eu vou E você vem, você vem, e eu vou E eu vou, e você vem, você vem, e eu vou Balançando pra mim, meu bem Amor Mostra que você mostra de lá Vem, a menina, teu cheiro é quebrar Mostra que você mostra de lá Venha comigo, a menina dançar Venha mexer, venha quebrar Venha comigo, a menina dançar Venha mexer, venha requebrar Eu quero ver a menina dançar Mostra que você mostra de lá Venha comigo, a menina é ação Mostra que você mostra de lá Venha a menina mexer, requebrar Mostra daqui você rocha de lá Venha comigo mexer que é pra você Fazer daqui que eu posso brincar Mostra daqui você Mostra daqui você rocha de lá Vem a menina dançar sem parar Quero ver, quero ver mexer que é pra você Venha comigo venha dançar Cristiano, ela para, chega e pra ficar Eu quero que, 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 quero que Quero ver você arranjar, ajuda que você arranjar de lá Venha comigo mexer, requebrar, ajuda que você arranjar de lá Venha comigo mexer, tem parado, tem ação Ajuda que você arranjar de lá, ajuda que você arranjar de lá Venha comigo dançar sem parar, vai pra cá Ajuda que você arranjar de lá, vem a menina mexer, requebrar Vem a menina dançar sem parar Vem a menina mexer e quebrar Vem a menina dançar sem parar Vem a chegar, vem a brincar Vem a comigo mexer e preparar Vem a de lá, vou em cá Vem a doce, vem a rachar Dançar comigo, dançar sem parar Arrachar aqui, rachar de lá Arrachar na minha, toma rachar Arrachar aqui, rachar de lá Vem a menina dançar sem parar Arrachar na minha, toma rachar de lá Arrachar na minha, toma rachar de lá Vem a menina mexer e quebrar Arrachar na minha, toma rachar de lá Vai ficar bem gostoso, rapaz Arrachar na minha, toma rachar Arrachar na minha, toma rachar de lá 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 E pra cá, nosso amigo que teve já com duro, vai Acho que você não sai de lá Vem a menina, meu cheiro é pra Acho que você não sai de lá Essa menina, não se separa Onde se serve? 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 Quero ver, quero ver, quero ver a menina dançar Quero ver, quero ver, quero ver a menina mexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Na pecada é do bambolê, você vai dançar e você vai mexer Na pecada é do bambolê, você vai dançar e você vai mexer Na pegada que é do bambolê Você vai quebrar, você vai mexer Na pegada que é do bambolê Você vai adotar, você vai mexer Na pegada que é do bambolê Ser menina quebrar, remexer Na pegada que é do bambolê Menina mexer, a menina quebrar E agora eu quero ver a galera dançar A menina mexer Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver a menina mexer Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver a menina quebrar Na pegada que é do mamolê Você vai dançar e você vai mexer Na pegada que é do mamolê Você vai mexer e você vai quebrar Vai que ir, vai mexer, vai mexer Vai mexer na pegada que é do mamolê Vai mexer, vai mexer, vai quebrar Quero ver a menina dançar Na pegada que é do mamolê Eu quero ver você requebrar Na pegada que é do mamolê As meninas vão ter que mexer Vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer, vai mexer A menina vai ter que mexer Vai quebrar, vai quebrar, vai mexer Vai mexer, vai dançar Vai dançar, vai dançar, vai dançar Vai mexer, vai mexer E a pegada que eu quero ver Nova pegada é do bambolê Eu quero ver a menina dançar e mexer A pegada é do bambolê Nova pegada você vai fazer Vai fazer, vai fazer, vai fazer Vai fazer, vai fazer Essa vai tocar nos paredões A pegada que é do bambolê A menina vai ter que dançar A menina vai ter que mexer A pegada que é do bambolê Você vai quebrar, vai mexer A pegada que é do bambolê Vem a menina aqui, eu quero ver E essa mais uma que é sucesso, hein? Vamos ver agora aí, ó As meninas vão dançando, vão dançando, vão dançando bem com o latinho As meninas vão dançando, vão dançando bem com o latinho Bolinho, bolinho, com o corpinho todo suadinho Molinho, molinho, as meninas vão dançar Molinho, 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 molinho Vai lançar o bem gostoso do seu colatinho Bolinho, molinho, 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 molinho E assim ó Dançando, dançando velho Dançando pra ninguém Quando mexe bem gostoso Com o cruzinho, com o ladinho Quando mexe bem gostoso Com o copinho, com o suadinho E assim ó Molinho, molinho Molinho, molinho, molinho Molinho, molinho Tá dançando bonitinho Molinho, molinho, molinho Molinho, molinho Molinho, molinho, molinho Com o cruzinho, com o ladinho Rapazinha tá sozinho aí Chama a menina pra dançar aí ó Molinho, molinho Molinho, molinho, molinho Molinho, molinho Tá dançando bonitinho Molinho, molinho, molinho Molinho, molinho, molinho As menina vem dançando Com o copinho, suadinho As menina vai dançando Com o cruzinho, com o ladinho Molinho, molinho Molinho, molinho, molinho Molinho, molinho Tá dançando seu copinho Molinho, molinho Molinho, molinho, molinho E essa vai pro nosso amigo Tuca da Rifa Nosso amigo Delício da Rifa também Que é presença Empurra o som até as horas aí, beleza? Tô na galera do paredão aí, ó Tô cá até as horas Malinha, 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 malinha Malinha, malinha, malinha Tá lançando o seu corpinho Malinha, malinha, malinha Malinha, malinha, malinha Malinha, malinha, malinha Malinha, malinha Malinha, salando o seu corpinho E você quer aprender? Então chega pra cá Deixa eu pegar na sua cintura Pra lançar pra lá e pra cá Deixa eu pegar na sua cintura Pra lançar pra lá e pra cá Chamega e chamega Mega e chamega Mega e chamega Quero ver tu chamega Chamega e vem dançar Chamega e vem dançar Chamega e chamega Chamega e vem dançar Fica gostoso e vem dançar Fica desse jeito e vem pra cá Fica bem gostoso e chamega Fica desse jeito e vem dançar Xamega, Xamega, Xamega e vem dançar Xamega, 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 Xamega Xamega, vem gostoso e vem dançar Fica desse jeito e vem pra cá Fica bem gostoso e vem dançar Quero ver teu Xamega Xamega, Xamega, Xamega Xamega e vem dançar Xamega, 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 Xamega e vem dançar Fica desse jeito e vem pra cá Fica bem gostoso e vem dançar Quero ver teu Xamega Fica lá com nosso amigo Val Cachaça também Fica um prazer Nosso amigo Tora do Barra, Fai Ney O rapaz é que vai dançar uma barra com a menina Chamega e chamega Chamega e venha dançar Chamega e chamega Chamega e venha dançar 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 O rapaz chama a menina pra dançar no meio do salão O rapaz chama bem gostoso, pega na cintura dela Deixa ela surta que ela vem chegando Você vem, você vem 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 Salve, olha pra galera do meio do Marão Do lado do Rio Grande Toda a galera da região Todo mundo aqui, marcando presença rapazela do Rio de Janeiro, na salvação rapazela do Rio de Janeiro da Cabrinha você não se vêem 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 para o nosso irmão requebra do racismo vem Você, você vem Você vem, você vem Quebrando o balanço e não vem E aí? Vou finalizar assim, ó Você, você vem Você, você vem Você, você vem E você vem, você vem Você, você vem Você, você vem Quebrando o balanço e não vem Você, você vem Eu quero ver você Agora dançar Eu quero ver você Agora mexer Dança 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 Mexer Agora eu quero saber Vem mulher, chega pra cá Agora eu quero saber Vem mulher, chega pra cá Tá, 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 mexer Tá, 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 dançar Tá, 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 mexer Tá, 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 dançar Ela gosta de dançar Vem coladinha, dança sem parar Ela gosta de fazer a dancinha que vai pegar Bora vem conquistar A lambada eu vou mostrar Tá, 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 dançar Dandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand Chega pra cá, menina que eu quero ver Vem ver, vem ver agora, o show vai começar Vem com o Cristi, anda lá, anda E vai chegar, vem cá, vem cá dançar Anda, 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 dançar Vem cá, vem cá pra ver Ela ver, ela mexer Vem cá, vem cá, vem cá Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver, anda, mexer Anda, anda, dançar Anda, anda, mexer Anda, anda, dançar Agora eu quero ver Anda, ela dançar Quero ver, ela mexer Quero ver, ela dançar Quero ver, ela mexer Anda, anda, mexer Anda, anda, dançar Tanda, tanda, mexer Tanda, tanda, dançar Tanda, tanda, dançar Tanda, tanda, mexer Tanda, tanda, dançar Tanda, tanda, mexer A 2018 pegada é essa E o show é tudo nosso Tudo que é nosso é sucesso Isso é a nossa de vocês O Alô Zan, nosso amigo, já é o Romano Vem, vem a dançar Vem, vem, eu quero ver Vem, vem, chega pra cá Vem cá, eu quero ver Quero ver você dançar Quero ver você mexer Vem cá, vem cá dançar Tanda, 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 vem cá Eu quero ver Tanda, tanda, mexer Tanda, tanda, dançar Tanda, tanda, mexer Tanda, tanda, dançar Menina, eu quero ver Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Agora eu quero ver Tanda, 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 mexer Tanda, 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 dançar Oh, menina, não consegui te esquecer Quando que eu vejo, menina, vejo você Tudo que eu quero, menina, é te amar Quero você, oh, menina, não posso negar Quero saber, oh, menina, de você Você vai me amar, oh, menina, ela vai me querer Eu faço tudo, amor, só pra te amar Eu faço tudo, amor, para ganhar Ganhar o seu beijo, fechar sua boca Tirar sua roupa, matar o desejo Tudo que eu quero, menina, hoje é te amar Tudo que eu quero, menina, hoje é você Quero beijar a sua boca Quero tirar a sua roupa Quero te dar amor Quero te dar amor Quero te dar amor Quero te amar, quero te amar Quero beijar a sua boca Quero beijar a sua boca Quero tirar a sua roupa Quero te amar, quero te amar Quero beijar a sua boca Menina, hoje eu quero te amar Tudo que eu quero, minha menina, hoje é você Tirar sua roupa, minha menina, eu vou enlouquecer Quero te amar, quero você Quero ficar, minha menina, eu não posso viver Tudo que eu quero, minha menina, hoje é te amar Tirar sua roupa, minha menina, eu vou te amar Tudo que eu quero, minha menina, hoje é te amar Quero você, minha menina, eu não posso negar Tudo que eu quero, minha menina, hoje é te beijar Tirar sua roupa, minha menina, eu quero ficar Quero beijar sua roupa, quero te amar Tirar sua roupa, minha menina Tirar sua roupa, minha menina, eu vou te amar Tchau, que eu quero, minha menina, eu vou te amar Legenda Adriana Zanotto A rocha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto